Boa noite, boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite Wagner, boa noite Wilson, tudo bem? Já vou pedir para vocês se apresentarem. Pessoal, eu quero pedir desculpas que a gente entrou aí alguns minutos atrasado, o Henrique Leite está com um probleminha de conexão e daqui a pouco ele vai se juntar a gente, tá? Mais alguns minutos no histórico já está se juntando a gente, legal? Bem-vindos aí a mais um webinário. Eu estava comentando aqui com os meus convidados de Skype hoje que esse é o webinário número 13 da nova sequência, né? Número 13, gente, ainda bem que não é sexta-feira hoje, né? Como eu não sou superstitioso, então... Legal, legal. Então, só me apresentando rapidinho, daqui a pouco vai entrar o Henrique Leite aqui, ele já está se conectando. Eu sou Jorge da Doc Consulting. A Doc Consulting é uma marca nova que surgiu de uma empresa que já existe há mais de sete anos, a Doctor Trade. A Doctor Trade, no dia 29 de abril, nós fizemos o relançamento da nossa marca e com essa nova posicionamento nosso como consultoria, uma das divisões que a gente criou é a divisão de Doc, da Doc Pricing, que é a divisão específica para tratar de precificação estratégica. Boa noite, Henrique Leite. Agora sim, tudo bem, pessoal? Tudo bom? Boa noite. Acontece, né? A internet, todo mundo está usando a internet todos os dias, o tempo inteiro, de vez em quando acontece isso. Então, eu estava comentando para vocês que a Doc Pricing, então, que é a divisão da Doc Consulting, que cuida do tema específico de precificação estratégica, desenvolveu essa série de webinários para falar sobre pricing, para falar sobre precificação estratégica. E nós estamos trazendo aqui convidados que são executivos do varejo, da indústria, de diferentes segmentos e também, em alguns casos, a gente traz prestadores de serviço que atendem aos segmentos de varejo, de indústria. E hoje nós estamos com dois convidados muito especiais que têm uma carreira brilhante na área farmacêutica, né? Na indústria farmacêutica, no varejo farmacêutico, no atendimento do varejo farmacêutico, seja dentro do laboratório, seja prestando serviço para o laboratório, que é o Wilson e o Wagner. Eu vou passar a bola para o Henrique se apresentar rapidamente e depois a gente vê a fala com o Wagner e com o Wilson. Vai lá, Henrique. Legal, pessoal. Boa noite aí. Mais uma vez, obrigado a todos, os convidados aqui e todo mundo que está acompanhando a gente. Chegou, está chegando, enfim. Dizer também, complementar o que o Jorge falou, que essa jornada para nós está sendo um desafio bem interessante, bem legal, porque os feedbacks que a gente tem recebido são muito bons, né? Em relação a gente discutir um tema importante no momento que estamos vivendo, atravessando uma pandemia, questionando como vai ser o futuro e o tema de precificação, seja para o varejo, seja para a indústria, seja para as equipes comerciais que a gente vai falar hoje, seja para os prestadores de serviço, é um tema que vem cada vez ficando mais efetivo, discutido, porque as pessoas querem entender o que fazer, se o preço é uma saída, o que não é, o que eu faço, o que eu não faço e muita gente também tem colocado discussões e questões que já vinham antes da pandemia, que só afloram agora e um pouco do que a gente vai discutir aqui hoje. Então, muito obrigado mais uma vez, esperamos ter um ótimo ordinário aqui e para, de início, já boa noite a todos os nossos convidados, queria que vocês se apresentassem aí para iniciar depois a nossa discussão. Legal. Vou deixar o Wagner começar, porque você é o mais velho, né? Vai lá, Wagner. Tá jóia, Wilson. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer aí ao Jorge e ao Henrique Leia pelo convite. Acho que é uma oportunidade legal para a gente falar sobre esse tema dentro do prisma do Mercado Pharma, né? E aí, me apresentando um pouquinho, algumas pessoas já me conhecem, mas quem não me conhece do Mercado Pharma, eu comecei na indústria farmacêutica em 98, no século passado. Então, aproximadamente 25 anos e fui estagiário, representante, gerente distrital. Depois eu fui para a área de treinamento e de trade marketing, né, internos. E passei por Pfizer, comecei na Pfizer e voltei para a Pfizer no final. Então, Pfizer, Smith, Klein, Bicham, Roche, Medley, Johnson & Johnson, Pfizer, Moxia 8. Então, nesse caminho todo aí, eu fui representante, propagandista médico, né? E também atuando no trade diretamente, principalmente na experiência da Pfizer, né? Com os produtos maduros, onde a gente teve uma necessidade, né? De mergulhar no varejo com bastante profundidade. Então, hoje eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de força de vendas, principalmente, liderança e força de vendas. E aí, esse é um gargalo importante, né? Esse é um dos tópicos fundamentais quando a gente trabalha com times de varejo, com trade marketing, porque ele, em algumas situações, ele é extremamente estratégico. E aí, isso influencia significativamente lá na ponta. Então, eu acho que a minha possibilidade, talvez, de contribuição para o diálogo aqui, seria mais trazer essas minhas percepções do que eu tenho ouvido e tenho visto no campo. Legal, obrigado. Bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecer o convite da Doc Consulting, né? E esse braço do Doc Pricing, que eu acho que está elevando bastante as discussões, né? E agradecer ao Jorge e ao Leite pelo convite. Também, acho que, agradecer aí a parceria do Wagner, né? A gente fazer um painel com quatro colegas, né? Também vai ser interativo, dinâmico, né? E falando um pouquinho da minha trajetória, para quem não me conhece, né? Eu sou o Wilson de Oliveira, venho de 25 anos na indústria farmacêutica, né? Dentro desse período, eu tenho uma experiência de laboratórios nacionais, né? A multinacionais, né? Atualmente, trabalho na Pfizer, já tenho 22 anos de companhia. E durante esse período, como o Wagner mencionou, eu também passei por várias posições, né? Já fui representante. Então, minha vida divide em duas partes da indústria farmacêutica, né? Eu gosto de mencionar. Primeira parte, o conhecimento da geração de prescrição, visita ao médico, essa dinâmica de geração de receita. Depois, passei uma fase de treinamento e depois fui para a área comercial, onde, nos últimos 12 anos, venho desenvolvendo minha trajetória, né? E estava comentando com os colegas aqui, previamente, que na área comercial, a gente cresce demais, porque a dinâmica comercial, né? O coração batendo ali pelas vendas, pelas montagens estratégias. Então, nessa área, eu passei quase todas as posições na área comercial da Pfizer. Então, trade marketing, inteligência comercial, nacional de vendas, nacional de trade marketing, marketing de execução. E, atualmente, eu estou de rede de Go to Marketing, né? Com o foco de trabalhar os canais institucionais da companhia, né? Hospitais, clínicas, buscando exatamente um pouco dessa discussão que a gente vai ter hoje, né? Como a gente equilibrar ou como a gente pode envolver o crime e uma estratégia de geração de valor para os nossos clientes, né? E para a cadeia farmacêutica, que é onde a gente atua. Então, boa noite e espero que seja super proveitoso aí esse webinar. Muito bom, muito bom, pessoal. Então, eu vou começar propondo um tema para a gente discutir. E eu, para ouvir de vocês, as experiências, os casos que vocês têm de sucesso ou de aprendizado, né? A gente sempre fala que um dos grandes desafios das empresas, e não é diferente no mundo pharma, é o desafio de pegar aquela estratégia super bem desenhada e fazer ela acontecer no ponto de venda, né? Eu tinha, inclusive, uma vez o nosso presidente... Quando eu trabalhei na Johnson & Johnson com a Enrilei, eu me lembro que o presidente da época, o Justino, falava o seguinte, falava, olha, eu quero entrar no ponto de venda, olhar para o ponto de venda e enxergar a minha estratégia. Se isso acontecer, o trade marketing fez seu trabalho. E aquilo era um desafio, porque no meio desse caminho entre a estratégia e a execução, tem uma série de percalços, tem uma série de agentes, tem uma série de dificuldades e obstáculos. E o pricing não é diferente, né? A estratégia de preços faz parte da estratégia da marca, faz parte da estratégia da empresa. E muitas vezes ela não acontece como a gente desenha. E eu queria perguntar para o Wilson e para o Wagner, para contar para a gente suas experiências com esse tema. Os maiores desafios que vocês enfrentaram nesse processo de fazer com que a estratégia seja executada no ponto de venda sob a ótica do pricing. Legal. Boa pergunta. Começou com uma pergunta quente já, né? Claro. Não, acho que assim, o mercado farmacêutico, o mercado da indústria farmacêutica, o varejo farmacêutico, ele tem suas particularidades, né? Versos outros canais, principalmente pela regulamentação, né? Então, produtos de prescrição que a gente vai falar um pouco mais nessa webinar, são produtos que são regulados para o governo do preço, né? Então, você já tem o preço registrado e a sua estratégia parte daí, né? Então, com base nisso e como o Jorge comentou, a gente como indústria, né? E como estrategistas, né? Então, a gente, normalmente, né? Você vai olhar, podemos olhar o lado do livro, né? E olhar o Potter e ver as forças competitivas dele e falar assim, ah, o produto que eixo dá mais qualidade, mais preço, né? E você montar a sua estratégia, né? Mas na indústria farmacêutica, você tem que colocar outros stakeholders também aí no processo, né? Então, eu sempre falo assim, Eu acho que para a gente começar essa discussão, vale mostrar que a indústria farmacêutica de cara tem três grandes grupos de produtos, quando a gente vai pensar em uma estratégia, né? Então, no barilho de farmacêutica, você vai encontrar um pacote de produtos patenteados, que são os de referência. Então, esses produtos têm a proteção da patente, né? Tem o descoberto, né? Ou seja, o primeiro a ser descoberto. Você tem o outro grupo, que é o que a gente chama de similar de marca, né? Ou brand generic, que tem outros nomes. Que são aquelas marcas que, após quebrar a patente do referência, eles são lançados no mercado e vão fazer promoção no médico também. Então, a gente tem um entrante novo nesse processo. E, desde a lei de genérico, entrou-se o terceiro, que é o genérico. O genérico, ele não precisa ter marca, né? No nome de marca, ele está muito mais voltado à molécula, ou seja, quebrou a patente, eu posso lançar a substância ativa ou a molécula do produto. Então, para a indústria farmacêutica, de modo geral, a gente já tem três grandes blocos de estratégia para ser feito. E aí que começa a brincadeira do mercado, que eu acho que é bem aí. Por exemplo, quando se perde uma patente de um produto, que você vendia a um premium price, porque tinha todo o estudo, tem toda a ciência por trás, o desenvolvimento, todo o valor agregado a esse produto, quando se perde a patente, no outro dia, se for um blockbuster, você tem 30 genérico no mercado, você tem 30, segundo as marcas, visitando o médico, dizendo que ele tem um preço mais competitivo. Muitas vezes, baseia-se muito no preço. Genérico se baseia muito mais no preço, as marcas similares que vão ao médico, tem a marca, eles buscam agregar valor e preço, e a indústria multinacional, ou não, mas que lançou o produto, ele tem um premium price. Então, é um exemplo muito interessante, que acho que muitos vivenciaram aí, é quando perde a patente, o que a indústria multinacional, algumas vezes, já foi feita. Então, em alguns estudos de casos que a gente fez, foi interessante ver que, e acho que vai vir ao encontro de algumas discussões que a gente já teve aqui, nas últimas semanas. Então, a primeira, às vezes, a primeira ideia que vem, é você, baixo preço, vamos competir com a marca, e com o genérico, com o preço ali competitivo entre eles, que pelo histórico que a gente tem, a gente consegue buscar as vendas, né? Buscar manter a sua demanda. Mas eu sempre brinco, né? Depois, estudando os casos, nem sempre dá certo isso. Por quê? Primeiro, depende do mercado que essa molécula perdeu a patente. Eu tenho mais paciente para ser tratado, senão eu estou dividindo a patia com esses entrantes. Então, nem sempre vai vir um volume adicional, né? Você quer competir com quem, afinal? É com quem vai ao médico, ou o produto que está mais posicionado ao PDV? Você vai posicionar seu preço aonde? Uma coisa que eu vi foi isso. Quebrar a patente logo no início, né? Tem alguns exemplos aqui. E quebrou a patente, a indústria preferiu reduzir o preço e continuar com todo o custo da estrutura. visitando o médico, dizendo que reduziu o preço para tentar segurar a demanda. Na prática, se você reduziu 50% do preço, você perdeu 50% de faturamento. Pontinha de padeira, tá? E para você recuperar isso, é muita caixa a mais, muito volume a ser feito. Então, o aprendizado, que eu brinco com o meu time sempre, é, às vezes a gente fala das boas práticas, mas eu gosto das práticas que não foram tão boas. Porque elas ensinam mais. Elas que mostram, por que aconteceu isso com esse produto e não andou? E aí, depois, a gente teve uma experiência, também, num segundo momento. Então, a indústria começou a aprender que não dá para, quando perde patente, reduzir o preço drasticamente, que não é esse o valor que o paciente está comprando, que não é o preço, é o produto. E o médico, que é o stakeholder, é o principal da geração da prescrição, nem sempre ele está preocupado com o preço. Ele quer a qualidade para o paciente. Ele precisa tratar o paciente, a enfermidade, enfim, restabelecer o quanto antes a qualidade do paciente. Então, esse é um exemplo de não bem sucedida. Reduzir o preço e, basicamente, brigar por custo. A gente sabe que, nesse mercado, não funciona tão bem. Pode ser que tenha algum mercado específico que o custo-custo seja a forma. Pode ser que, às vezes, é para entrar no mercado, mas, nesse caso, que eu estou dando exemplo, não. Outro exemplo que a gente tem, e que eu vivenciei, esse foi muito interessante, que é programas de pacientes. Programas de pacientes na indústria... Estou tomando nota, estou aprendendo contigo. Outro elemento bem interessante da indústria farmacêutica, os colegas que estão no web, na assistência do mercado, é os programas de pacientes que a indústria entrega para o mercado no intuito de ampliar a aderência, ou fidelidade ao tratamento. E há um grande problema no varejo farmacêutico hoje. A gente sabe que, hoje, o paciente hipertenso, no terceiro mês, ele para de tomar. E é um produto crônico. Ele tem que continuar o tratamento. De colesterol, de paciente pós-AVC. A adesão ao tratamento no Brasil é um lixo, é um problema. O abandono ao tratamento. Exatamente. O abandono ao tratamento é um lixo, porque a gente não tem uma aderência à cultura de prevenção. e aderência ao tratamento. Então, na certa vez, a gente estava olhando um produto que perdeu a patente e ele estava dentro do programa de aderência ao tratamento. E as estratégias que vinham sendo implementadas era de, cada vez mais, olhava para o mercado e as segundas marcas, os similares, iam sendo lançados e iam ganhando espaço, porque eles tinham preço e também tinha apelo de valor. E o médico começava a prescrever. A gente foi tomando as decisões de ir reduzindo o preço no programa, ou seja, aumentando o desconto no programa para que o preço para o paciente no programa ficasse mais perto e mais competitivo. ao final de alguns, pelo menos três anos, foi quando eu cheguei no trade marketing, a gente já estava com o desconto muito alavancado. Muito alavancado. E quando a gente olhava volume, o volume nunca mostrava um movimento constante. A minha ideia foi vamos aprofundar, vamos entender o que acontece. E a gente foi entender um pouco exatamente esses blocos. O posicionamento do similar, o posicionamento do genérico e o posicionamento do nosso. O que a gente estava entregando de valor, que é pessoas, pesquisa, reuniões que agreguem valor ao médico e os outros concorrentes. E a gente fez uma matriz com vários indicadores e colocamos peso para entender as fortalezas nossas. E a gente entendeu que o preço, ele tem essa importância, mas ele não era o decisivo. Se fosse, a gente já teria ganhado muito market share. O que eu fiz? Mas a gente entendia que o preço era importante. O que a gente parou e pensou? Falou, então a gente tem que redesenhar essa estratégia de precificação, envolvendo variáveis, como psicologia de preço, percepção do shopper. E a gente começou a colocar outros elementos nessa discussão. Ao final do dia, a gente conseguiu, o que a gente fez? Não reduzir, parou a redução de preço ou desconto. Então, vou dar exemplos hipotéticos, porque são dados confidenciais. Mas a gente estava com, vamos falar de desconto, de 70% ao paciente. Eu fazia uma negociação de margem com a farmácia, com o varejista. Então, eu dava, se eu tivesse oferecendo 70% de desconto para o paciente, certamente o meu desconto de entrada, para garantir a margem, talvez fosse até maior, porque eu tenho os tributos na cadeia, eu tenho que pensar em tudo isso. E no Brasil tem essa mágica dos tributos, às vezes, quanto mais desconto você oferece, você tem o seu redutor ali comendo o seu valor, por causa da tributação, depende do estado, a cadeia, então a gente teria que parar e fazer uma reengenharia e entender as taxas, entender esses impactos e a gente ficou com alguns cenários. O cenário poderia ser, então, já que eu, esponteticamente, dou 70% de desconto, eu vou rebaixar o preço e deixar ele preço que está hoje estándar, porque 90% da minha venda já acontece no programa de paciente. Era uma opção. uma opção 2 era tira do programa e a gente deixa preço prime. Vamos perder volume, mas quanto a gente perde? Aquelas dúvidas, né? E que o terceiro elemento, terceiro cenário que eu defendi foi o seguinte, se a gente reduzir e não der certo, a gente tem uma questão muito importante no Brasil. Eu não consigo subir mais esse preço, por causa da regulamentação. Se eu baixei e registrei o preço, eu não subo mais como um produto de consumo, né? Eu tenho que ser dali para baixo de novo. Se eu tiro o desconto e subo, o preço fica premium price e a gente já sabe que não dá certo. Olhando a engenharia aqui, se a gente chegar nesse nível de desconto, a gente poderia baixar o preço em, vou chutar números aqui de novo, 25% e a diferença que eu vou oferecer em desconto para o paciente impacta menos minhas taxas e meus tributos. Então, ele conservava mais o produto, a estratégia ficava mais equilibrada. Eu teria um preço competitivo um pouco mais alto do que eu estava trabalhando, eu teria um desconto menor porque eu ia reduzir parcialmente o preço do produto, então, o impacto tributário também diminuiu e eu conseguia que a cadeia ficasse saudável. As margens se mantessem no varejista, eu melhorava meu cross-to-net porque eu tinha um impacto menor tributário e o paciente teria um preço um pouco diferente e a gente planejou fazer isso no aumento de preço, que é março e abril, onde a percepção poderia ser menor por parte do paciente, já que aumenta o preço dos medicamentos, é o único momento do ano. Então, a gente fez esse formato e para mim é um bom case porque esse case se mostrou muito efetivo, o produto conseguiu estabilizar, conseguiu voltar a crescer um pouco mais em volume e estava mais saudável. Então, hoje ele é um produto que continua sendo top 10 da companhia e que a gente com esse aprendizado de quebra-cabeça também ajuda, o aprendizado, os erros de acertos ajudam nas novas estratégias e tem 3 anos que esse produto está andando super bem. Acho que é um bom exemplo isso. Rapaz, você falou tanta coisa, antes de eu passar a bola para o Wagner, deixa eu tentar recapitular tudo o que você falou. Você falou de uma coisa muito interessante que tem a ver com estratégia de preço e como faz sentido que a estratégia de preços tenha a ver com o valor agregado que esse medicamento traz para toda a cadeia, para o paciente, para o médico e você falou de produto patenteado que tem uma situação única de não ter concorrência mas que ainda assim tem que entender qual é o seu ponto não é porque não tem concorrência que necessariamente vai se cobrar um preço abusivo. Esse é um ponto de valor que se estuda que faz sentido para remunerar toda a cadeia e como muda a estratégia no momento que o ambiente competitivo muda em que a percepção de valor também muda porque existem referências uma das teorias de percepção de valor de preço parte da ideia de que você compara o teu produto com a melhor referência possível se você não tem referência então você falou bastante de estratégia depois você falou também de um negócio que a gente chama de price structure que é o seguinte legal a estratégia mas no meio do caminho tem um parejista que tem margem e tem uma estrutura tributária que se não for compreendida ela vai comer também uma parte desse valor então você falou um pouco e depois você falou de política comercial ou não é nem de política comercial pode até ser um pouco que tem a ver com eu vendo esse produto através de um programa de fidelização supostamente de fidelização ou eu vendo esse produto diretamente ao consumidor que também faz parte da inteligência de price olha como é complexo para tomar a decisão você teve que desenhar cenários não necessariamente com ferramentas analíticas avançadas talvez sim talvez não você teve que estimular o efeito de cada um para poder tomar a decisão então em 10 minutos de exemplo você percorreu toda a teoria do pricing exatamente e é o produto como você falou patenteado mas que já estava sem patente há 3 anos sendo bombardeado perdendo muito espaço então a gente teve que recriar o valor desse produto e a forma foi tentar também não ter uma corrosão na parte de imagem da companhia também agora eu vou deixar a bola para o Wagner porque também talvez como que a gente consegue isso como que a estratégia consegue também se tiver exemplo da execução que isso também é o outro elemento que fica aí pois é o Wagner podia ajudar a gente nesse sentido tá bom legal fez todo esse plano para acontecer qual o papel da força de vendas para fazer isso acontecer qual o papel do promotor qual o papel do gerente de que account que negocia com as redes ou que negocia com os distribuidores como é que eles são envolvidos na excelência da execução pode agregar para a gente bater esse papo pois é ouvindo aí o Wilson eu participei de algumas eu estive lá acompanhando essas decisões estratégicas dele aprendi demais com isso inclusive a parte de varejo esse é o meu mestre o meu guru trabalhei bastante com ele lá e entendi bastante dessas questões eu vejo o seguinte primeiro acho que no ponto de vista estratégico eu acho que ainda a indústria farmacêutica ela é bastante conservadora talvez pelo aspecto até da regulação de preço que o Wilson falou então ela sempre trabalha dentro de alguns parâmetros quando você vai para o OTC logicamente que é um pouco diferente já tem uma evolução principalmente a questão do dinamismo de precificação e tudo mais tem uma questão envolvente mas aí tem um aspecto que é importante destacar que é como que a gente chega lá na ponta normalmente a gente olha muito para o distribuidor para o varejo ensina aquelas negociações mas como é que a gente chega lá na ponta e para chegar lá na ponta eu preciso entender as necessidades de cada universo desse então eu tenho um varejo com diferentes níveis de necessidade desde um comprador que tem milhares de itens para ele lidar com aquilo e apesar dele ter os sistemas e tudo mais e o olhar dele com as estruturas de análise ele tem talvez dificuldade de enxergar algumas coisas qualitativas quando a gente fala de vender valor vai ter dificuldade para isso e aí vem o papel do cana vem o papel da força de vendas quando vende para o varejo menor é um papel que eu chamo de educacional então esse papel educacional ele vem através da orientação e do selim da conversa do selim estruturando e mostrando o valor aí esse valor às vezes da precificação ele vem através dos ganhos da rentabilidade mas ele vem também de uma projeção de vendas ele vem de uma análise de impacto na imagem a força da marca às vezes que às vezes é por conta de volume de trabalho e outras coisas ali ou também não ter ferramentas como essa o papel é nosso o papel é da indústria de vender esse valor e quando você vai já para o balcão do varejo aí tem uma outra um outro ponto a ser transposto que é o conhecimento da dinâmica do shopper da relação do shopper com o balcão e com os diferentes agentes do balcão você tem o balcão de uma rede você tem o balcão de um associativismo e o balcão de um independente para quem não conhece o mercado farma quando a gente fala das redes a gente está falando de rádio no Brasil as grandes redes aí você tem o associativismo que ele é fruto justamente da união das independentes de certa forma que quiseram se estruturar para ganhar escala para ganhar volume de compra facilidades para ter mais projeção de marca inclusive e uma das coisas que eles vêm carregando são sistemas de gestão que estão se aproximando cada vez mais da rede então está cada vez mais profissionalizado e a independente normalmente ela é fruto daquelas iniciativas às vezes um pouco menos estruturadas então nós temos três níveis aí que a gente tem que trabalhar a questão da precificação às vezes uma estratégia de precificação ela pode ser descentralizada para cada uma delas para cada um desses targets aí ou tentar entender um pouco disso mas principalmente na abordagem como é que isso vira a execução e até trabalhando com o Wilson lá a gente aprendeu algumas coisas uma das coisas que ele falava tem situações onde o preço ele é apenas controle não é questão de ir lá e evidenciar a força de vendas não vai trabalhar ela precisa só garantir que o preço está certo conforme negociado em outras situações a gente precisa usar o vendedor ou o promotor mesmo ele precisa usar da sua abordagem educacional para entregar valor para fazer com que essa percepção de valor que o balcão receba ele entende aquele produto como um produto diferenciado como um produto de menos custo por exemplo ou então às vezes o produto que dá mais acesso é importante também vender ele precisa estar embasado porque é ele que faz essa troca com o shopper e é ali que entra o processo de decisão então acompanhando acompanhando isso que a gente fala assim da estratégia à execução tem esse gargalo de entendimento e aí a gente precisa preparar eles em alguns pontos primeiro é o conceito de preço tem dificuldade às vezes de matemática comercial de entendimento de estrutura de preço estava conversando com isso antes até aí a gente estava falando exatamente disso que às vezes a gente quer vender mais barato mas a gente não entende o impacto que vai ter no resultado da empresa então tem esses pequenos eu chamaria de gargalos educacionais que são importantes você você falou da farmácia independente eu recentemente estive dando um treinamento para uma equipe de vendas que atendia as farmácias independentes e era um treinamento de finanças básicas e por mais que uma boa parte da equipe tivesse conhecimento todos se beneficiaram por estar praticando aquilo de maneira estruturada porque aí essa equipe de vendas está conversando com uma farmácia independente que também não tem um conhecimento de finanças que está apurado a pessoa que está na outra ponta comprando e às vezes a discussão sobre valor preço margem marcap acaba sendo desgastante desnecessariamente porque por não conhecer ficam discutindo algo que não é o mais importante o mais importante é entender como fazer aquele produto gerar mais coisa naquela ponto de venda Jorge, isso tem mudado bastante a gente vê que o processo educacional da independente fortaleceu demais mas a gente tinha coisas de entendimento por exemplo como margem e cash margem margem percentual e cash margem então a diferença é entre isso a outra é confundir margem com marcap então a gente tinha esses conceitos ainda até eu costumo dizer que o varejo farmacêutico é um ramo sem escola a gente vai pegar independente ela é fruto de empreendedores que viram aqui uma grande possibilidade logicamente que hoje evoluiu bastante mas esse tipo de preparo é a indústria que leva esse conhecimento então aí tem um viés que eu falo dependendo do tipo de produto que está mais presente lá que é aquele que por exemplo faz a agressividade em vendas com volume e usa sempre a argumentação da margem percentual ele acaba educando o varejo ou a pequena independente para enxergar o valor disso entendi legal legal Henrique o que você pode trazer para a gente aí das perguntas do pessoal ou algum complemento teu aí para a gente seguir esse bate-papo legal não acho que bom tem uma porção de conceitos aí né tem uma cascata muito interessante né acho que o mais importante aí é colaborando é que a gente sabe que para que se desde que a estratégia como tu falou né se reflita no ponto de venda ela passa por uma cadeia a cadeia é sempre por educação por ferramentas e questões precisa ser analisada e olhada para utilizar a estratégia porque se não fica um misto tudo pouco né o Wagner sabe bem vai numa apresentação daqui dá 20 minutos a gente já começa a ver o pessoal já vai baixar um pouco a hora porque se ficar muito fora da realidade se não tiver uma conexão clara com o que ele escuta e essa turma é que faz a coisa acontecer né se não ficar claro ali não vai ficar com os clientes não vai ficar claro e assim vai se perder é como as vezes as correções de estratégia com os pontos é muito caro e vai se pingurando e aí chega um gerente e fala mas eu não vou deixar desse jeito eu não vou deixar nessa história e assim vai e o dinheiro as vezes vai desnecessariamente né então é muito legal bom perguntas tem várias tem várias o Carlos Lutra quando eu falo para vocês dois como Carlos Lutra já abriu a jornada aqui no primeiro dia que legal ele já faz uma pergunta aqui para o debate aqui qual que é a importância da relação da indústria com o consumidor dos programas de fidelidade você abordou um pouquinho que traz essa questão aqui e até explicar né teve com a gente aqui o Carlos também a gente teve o próprio Carlos Lutra também e outras pessoas que falaram olha uma coisa é programa de fidelização outra coisa é programa de desconto né e as coisas são distintas tem que ser príncias o consumidor não vê valor né o que você acha desse ponto Will então acho que esse para mim é um excelente ponto diria o Dutra não sei se foi o Dutra mas é uma questão que a gente vivencia na indústria né eu acho que quando foi minha percepção um pouco da história desse programa de fidelidade né programa de adesão tratamento foi quando foi lançado né os programas pela indústria eles estavam era um momento bem diferente de hoje né mas quando a gente vê esse histórico né de ter lançado um programa que envolvia um pilar de acesso ou seja né para o cara ter aderência ao tratamento a gente precisa oferecer algumas coisas alguma alguma parte promocional para que ele fique engajado no programa outro é a como a gente monta a régua de relacionamento com esse paciente né para a gente poder mostrar para ele a importância então desde que lançou até hoje eu acho que muitos programas né eles precisam estar se reinventando por quê? porque ele virou um programa de desconto ele não tem o que a gente o que eu chamo de a régua de relacionamento o que eu quero mais para o paciente eu quero só dar o desconto se for só dar o desconto baixa o preço então mesmo toda a sua venda vai ser só baseada no desconto pensa numa outra estratégia ou então tira do programa e faz promoções estacionais ou então faz momentos de oferta não sei tem outras estratégias se for para impactar o one shot ou de curto prazo se você pensa num programa de paciente de longo prazo eu entendo que tem que haver um pilar de promoção porque a pesquisa de dois anos dois anos atrás mostrou o quê? que pilares decisivos do shopping do consumidor né o paciente nesse caso eu vou falar do shopping quais são os drivers decisores dele no passado cinco anos atrás era conveniência olha só que interessante o paciente comprava por conveniência perto da casa dele queria que a hora que estivesse passando no caminho tivesse estacionamento comprado nesse último pesquisa de dois anos atrás mostrou que o consumidor quer promoção então a gente vê que devido problemas econômicos e tudo mais o shopper busca a promoção não quer dizer que quer o produto mais barato a gente funde produto com custo-benefício com produto barato então o primeiro item era esse 27% se eu não me engano falava que queria um promo plan o segundo ponto que se eu não me engano dava 18% era ter produto né então um ponto que o varejo ainda tem de dificuldade o Nutra conhece é como gerencia todas essas causas e tem quantidade adequada para atender a demanda e depois o governiência caiu para o quarto item enfim então o que eu acho um programa de paciente tem que atender uma parte promocional precisa ter um atrativo de acesso mas ele não pode ser só isso ele tem que ter a régua de relacionamento ou seja como que eu engajo ele eu falo sobre a doença a importância dele manter o tratamento que tipo de serviço adicional que eu posso oferecer para que a jornada desse paciente eu consiga desde o primeiro ponto né que é prescrição e compra que ele mantenha essa aderência ao tratamento porque é bom para ele e evidentemente que é bom para a indústria né e aí as ferramentas que tem hoje disponível elas já oferecem eu acho que a indústria precisa explorar mais agregar valor ao programa de paciente se não não coloca o produto no programa de paciente busca outro tipo de trabalho existe ferramentas né como o Dutra também já comentou que dá para fazer ações sazonais que dá para fazer ações pontuais acho que de novo é a estratégia o que eu quero para o produto e que valor eu quero pôr no produto né acho que é o meu ponto perfeito isso e o Dutra falou muito boa resposta concordo totalmente então estamos bem estamos bem aqui olha só eu queria fazer um comentário do seu das suas observações e passar para o depois disso passar a comentária para o Wagner é assim quando se precifica um produto eu sempre costumo dizer né por que você dá desconto se você colocou um preço legal preço bacana a margem do varejo vai atender o que ele precisa e ele vai colocar o preço que no final o seu consumidor está disposto a pagar por que a gente dá desconto e quando faz essa pergunta eles dão uma travada na cabeça da gente por que né até bem você vai um pouco de vacina vai para tocar para amigo não enche não primeiro alguns segmentos tem mais práticas outros não e aí a resposta vem o desconto ele não é de todo ruim desde que ele tenha fundamentos né então existem descontos que são dos canais de comercialização que você precisa para um distribuidor para um atacado porque ele tem equipe comercial ele tem comissão ele tem transporte ele tem várias coisas que é uma condição comercial para o seu canal existem outros descontos que são descontos ligados as estratégias promocionais que aí sim envolve né eu acho que esses pontos aí são muito importantes quando você está discutindo uma estratégia e quando apresentar para a equipe apresentar com esses fundamentos porque se essas alavancas começam a se misturar acaba que depois fica um bolo não se sabe mais o que eu quero se é a estratégia que está mal definida e eu dou desconto para arrumar ou se é o desconto que está desarrumando a estratégia e aí esse que é o ponto que entra o trabalho do Wagner por exemplo para orientar a equipe ele precisa entender essa estrutura né Wagner até para você entender e discutir o seu clima né cara tem um impacto muito interessante porque se você está na estratégia eu acho que o teu som agora acho que voltou melhorou? está um pouco distante do teu som alguma coisa voltou aí no teu som ficou mais metálico não mexi agora está ok? é um pouco longe olá 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 parece que está distante mas dá para ouvir melhorou 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 foi foi eu estava falando aí que essa essa questão uma decisão estratégica errada nesse sentido ela tem um impacto gigante primeiro por exemplo se você tiver que consertar você tem um dismame e aí isso impacta a força de vendas impacta o varejo impacta o custodoro e isso é bastante desnecessário então por isso que a estratégia tem que estar bem putada e a estratégia do PPM do programa de benefícios aí ela ela tem algumas variáveis importantes eu acho que a gente você tem por exemplo pessoas com que usam produtos controlados elas tem uma tendência adesão no negócio então às vezes você não precisa necessariamente investir tanto em recurso educacional para garantir adesão mas você quer montê-la no banco de usuário como se chama assim da marca então você não tem um relacionamento num nível suficiente para você blindar aquele consumidor para aquela marca agora outros já são insuscetíveis então se você como eu falo se você não cuidar se você não cuidar de um modelo por exemplo ele esquecer de tomar ele não tem que pagar ele pode deixar de comprar enfim então você tem que ir para o banco então eles se apegam a isso como recurso de vendas então quando você se apega a isso como recurso de venda se você não tiver muito você tiver que portar para uma estratégia que não está doente para mim você vai desculpa me interromper cara está acontecendo alguma coisa no áudio e até o pessoal está comentando você conseguir talvez entrar de novo eu acho que às vezes caiu ou será a internet não vou dar uma olhada aqui vou entrar de novo tá legal aproveito enquanto o Wagner está reiniciando vou falar um pouco do que o Jorge comentou no início que é do cara do trade da estratégia com o vendedor rapidinho o caos enquanto o Wagner volta que eu tinha um vendedor que morava perto da minha casa e a nossa estratégia lá na época do Viagra era ter um banner de visibilidade e com preço adequado não era o banner não era um preço mega promocional era para criar um impacto o shopper passar e falar tem Viagra eu vou lá e peço e aí era incrível porque a farmacinha perto de casa tinha um banner gigante que ele colocou porque é o caminho do chefe o chefe passou lá a estratégia do trade está lá ele falava para mim você viu o chefe a estratégia está lá mas o interessante é que eu conheci a farmácia eu fui falar com o dono ele falou sabe que aumentou a minha demanda porque é aquela coisa da conveniência o cara passou e viu nossa Viagra vou lá e vou buscar e não pedia preço não perguntava de preço queria o produto me dá o produto é só aproveitando o Wagner legal não sei o quanto vocês ouviram agora está potente agora está potente não deu para ouvir mas no final prejudicou um pouquinho legal mas é isso a questão do impacto quando a gente fala da força de vendas tem todo um desdobramento dessa estratégia que tem que ser pensado até mesmo eu já passei a gente já passou por situações onde você tem que tirar um programa de benefícios e aí você tem que analisar todo o impacto que isso causa de custo enfim isso pesa deixa eu aproveitar Wagner fazer uma pergunta para você de ponto de venda a gente falou que o programa do laboratório o programa de fidelidade entre aspas ele tem alguns objetivos da continuidade do tratamento entre outros e tem um incentivo que é o desconto para poder fazer a pessoa aderir àquele programa você acha que o balconista está preparado para entender esse valor do programa esse valor da continuidade do tratamento ou o balconista está ali tentando ajudar o consumidor a escolher a opção mais barata mesmo que não seja o programa de fidelidade eu acho que ele tem a capacidade de entender talvez a gente não tenha capacidade de comunicar adequadamente isso eu acho que tem um grande trabalho de desenvolvimento de conceito porque às vezes o conceito do benefício ele para no time às vezes ele para na força de vendas mesmo pelo entendimento por exemplo uma tendência muito grande desses programas ele virar argumento para a promoção médica então quer dizer aquilo é a grande sacada dele então ele olha para o médico como um grande argumento de venda porque o médico vai lembrar daquele produto que está mais barato enfim e pode lembrar da marca mas efetivamente talvez esse mesmo valor o significado desse programa não chega no PDV da mesma forma por dois motivos às vezes um deles é mesmo o alcance às vezes os times de vendas hoje a gente tem time de promoção médica que visita só o médico e faz um ou dois duas visitas no PDV tem várias indústrias que não tem time de PDV especificamente para trabalhar esse tipo de conceito então quando vai vai bastante frágil tanto no alcance quanto no impacto então esse é um gargalo o outro é a própria forma mesmo de vender esse benefício para a farmácia por exemplo uma delas é trabalhar a questão da projeção de vendas porque inclusive às vezes eles veem o programa de benefício como dois aspectos ou pode ser que não seja tão rentável que é um que pode estar no cálculo não aparentemente não tão vantajoso e o outro é a dificuldade de fazer uma projeção fazer uma projeção de vendas para que ele realmente reconheça aquilo como importante aí falando no balcão especificamente vem uma ruptura que é às vezes a dificuldade eu tenho que cadastrar o modelo operacional é impressionante como isso é um gargalo o Wilson sabe bem disso como a gente tem que trabalhar então às vezes o sistema tem que estar fácil facilitar o aceite do paciente enfim cadastramento e tudo mais eu lembro do caso que a gente teve que um medicamento estava dentro do programa e foi lançado um concorrente que não tinha programa mas muito mais barato e aí houve um movimento de dar mais desconto no programa é muito difícil e muito complexo essa matriz de decisão do que fazer quando entra um concorrente mais barato e se o programa de fidelidade é realmente o caminho para combater alguma situação de competição desse tipo nem sempre é acho que ontem desculpa só para fechar esse ponto que acho que é absurdo essa aqui daria para ficar duas horas falando sobre o programa de pacientes eu acho assim se você fizer uma pesquisa de balcão e até contribuindo a gente já o fez 95% das vezes o balconista indica o programa por quê? porque primeiro que tem um monte de recursos eletrônicos que fazem com que a chame a atenção dele então tem esse ponto então de fato chegou com uma receita de um produto de programa ele vai falar que o produto está no programa aí a decisão de compra a gente poderia ficar mais uma hora falando sobre comportamento de decisão de compra mas acho que e o programa e eu concordo contigo depende o perfil do produto que cabe num programa não adianta um produto de dor você pôr num programa porque a dor acabou em 5 dias um produto crônico faz sim eu sou muito partidário de programa de pacientes mas que não seja só desconto que tenha que ter valor agregado tenha que ter indicadores que o valor está agregando que tenha indicador que a curva de dropout que eu tinha de 3 meses foi para 6 foi para 7 e hoje a gente tem todos esses dados para acompanhar aí que você vê se o programa tem valor ou não se não muda a estratégia e em produtos caros assim às vezes que estão no programa muitas vezes o drive de tirar o paciente de um PDV para ir para o outro é o preço e aí tem um indicador dos programas que é muito legal acho que mais de 85% dos pacientes que adeem a um programa num PDV eles se mantêm lá isso é muito bacana esse é um argumento importante para o balcão aderir ou para a farmácia aderir a isso tem até um comentário do Dutra aqui falando sobre isso de que o PDV sabe que o programa é bom para ele porque fideliza o shopper naquele PDV legal o Wagner você ia fazer um comentário de ontem alguma coisa eu acho que ia fazer de ontem eu estava falando sobre ontem que vocês falaram sobre fidelidade e lealdade ah sim então é um é uma coisa bem interessante porque como é que você estabelece um nível de um nível de lealdade baseado em que se for só baseado em desconto a primeira oportunidade que ele tiver ele vai ele vai sair olha nós produzimos um trabalho de medicamento né não posso aqui falar a categoria enfim mas foi um indicamento de uso contínuo e que pertence a um programa de PBM e a primeira discussão que nós tivemos né foi entender deixa embora nós entramos ali para entender a elasticidade de preço e todo o cálculo científico de pricing a gente falou isso vai ficar para um segundo momento a gente vai discutir primeiro aqui a questão da matriz de qualidade né quais são os diferenciais que o produto tem e foi uma discussão muito interessante até porque o pessoal da empresa falou olha a gente nunca tinha de uma discussão tão profunda porque a gente envolveu e aí a provocação foi não vamos trazer o pessoal de P&D né de pesquisa vamos trazer o pessoal de marketing não sim sim mas vamos trazer o pessoal de vendas o pessoal de trade porque a gente quer ouvir todo mundo né e foi legal porque quando a gente começa a discutir atributos usabilidade de cosmeticidade enfim uma série de fatores que sai dessa questão só da molécula das coisas que são muito similares né aí se encontram as diferenças para estabelecer agora quanto que vale isso aqui porque o desconto como o Wagner falou pode ser um atrativo para a pessoa conhecer o produto para a pessoa usar e para ficar ali mas se for só pendurado nisso na medida que sai o desconto ele migra para a concorrência né e ele vai fazer esse movimento porque tem que ficar evidente essa situação né eu acho que a tendência se todo mundo corta benefício e vai só por desconto você comoditiza uma categoria e aí é que cai no problema né mas muito legal gente e a pandemia hein por favor porque aqui a gente está bastante do conceito é bem legal e o Farma é um vamos dizer assim é um universo a parte é um ecossistema cheio de né detalhes importantíssimo e como o Wilson a gente chama de um bichinho estranho a gente chama é um bichinho estranho exato dá para fazer uma jornada só para falar de PBM só só agora eu queria ouvir de vocês o seguinte né na opinião do Wagner que lida e fica próximo das equipes comerciais que agora estão vivendo um momento diferente né a gente já está ouvindo falar de raps digitais né que visitam médicos digitais as consultas dos médicos agora na telemedicina que foi né uma situação prescrição médica é feita agora digital eletrônica com código de QR para e o balconista não está ainda entendendo enfim todo esse fez um né aconteceu e isso aí impactou a indústria impacta para a equipe comercial impacta para todo mundo como vocês estão vendo o impacto da pandemia nas relações de comerciais de preço enfim é trazer esse assunto aqui eu acho que é do ponto de vista multicanal né hoje tem se falado tanto multicanal né as várias ferramentas as formas de acesso que vão mudar nesse ponto de vista de verdade nós já somos né um pouco multicanal a questão é que a gente tem dificuldade de lidar com complexidade então adicionar ferramentas ao nosso dia a dia vai ser um desafio e conforme essas ferramentas foram simplificando começaram a ficar integradas naturalmente a gente tem uma maior adesão você deu um exemplo muito legal aí que eu falo por exemplo há uma resistência grande em relação ao médico será que o médico vai aceitar essas visitas virtuais e tudo mais depende depende do tempo de pandemia depende do nível de necessidade dele de usar essa ferramenta porque tem muitos médicos que estão com o consultório vazio né ou com poucos pacientes e pouco paciente é sem faturamento e sem faturamento eu que era resistente de repente a uma ferramenta dessa eu passo a ser eu tenho a situação de um médico que realmente falou comigo agora um tempo atrás seis meses atrás ele achava um absurdo a telemedicina aí a semana passada ou duas semanas atrás ele informou que já começou a atender dessa forma e gostou da experiência então essas mudanças eu acho que a gente teme o desconhecido mas a partir do momento que a gente cria intimidade começa a criar intimidade com ferramentas com análises a gente começa a se sentir confortável e a partir do momento que a gente se sente um pouquinho mais confortável a mente se abre para novas ideias vou dar um exemplo de um impacto que eu acho que a pandemia tem algumas situações primeiro é a questão do impacto econômico eu acho que tem a redução do poder aquisitivo que pode fazer com que ele escolha apesar de ser um item de primeira necessidade a gente concorre no bolso dele com outros então ele tem que perceber valor quando ele vai na farmácia quando ele vai comprar determinado tipo de produto dependendo da necessidade dele e aí é o que o Wilson falou vem uma análise por produto cada produto tem uma característica e uma necessidade especial isso pode impactar e aí quando eu falo na força de vendas talvez a força de vendas tenha que começar a ter mais curiosidade analítica para esses aspectos eu vou dar um exemplo do ponto de venda uma coisa que está acontecendo no ponto de venda hoje mudaram alguns QPIs e alguns que a gente tem que começar a perceber por exemplo um deles é o tempo de permanência na loja o que o tempo de permanência na loja impacta na sensibilidade ao preço muito muito porque se ele está ansioso está temeroso está com medo quer decidir logo talvez ele tenha um nível de sensibilidade à discussão de preço ou cobrar ou ir pesquisar e ir para outro lugar que ele não esteja disposto a passar por aquilo passar por aquela negociação eu estou dizendo até que algumas farmácias por exemplo tem áreas que não estão sendo visitadas porque ele vai só direto para o balcão e não vai percorrer a farmácia hoje ele vai para aquela coisa essencial então eu acho que de forma geral a pandemia ela tem que despertar essa curiosidade nos times no cano no vendedor no promotor para ele entender um pouco o que é que está mudando na dinâmica dessa relação o e-commerce o delivery enfim eu acho que dentro desse aspecto perfeito é só um gancho disso quando foi implementado as primeiras plataformas de EDI que são as plataformas de vendas eletrônicas onde uma indústria vende eletronicamente para um varejo e eles trocam com algoritmos de reposição agora o vendedor acabou porque agora vai ser tudo no computador e aí foi o contra foi aí que entrou porque ali eliminou-se aquela venda transacional e ficou necessário ali entender que é que em aquele nível que tipo de ações são importantes e tudo então a tecnologia ela chega e ela só aflora a necessidade do ser humano de se adaptar como você falou é exatamente o contrário enfim é uma metáfora interessante essa porque ninguém vai gerenciar essa complexidade tão bem quanto a gente porque os fatores que vão gerenciar o relacionamento eles são humanos e aí você tem perfil adesão à tecnologia você tem o próprio perfil comportamental de preferência de canal nós não estamos preparados ainda para esse volume ainda logicamente que a gente vai caminhar para alguma coisa assim mas eu acho que ainda tem uma distância boa que é onde o ser humano tem que gerenciar isso esse tipo de relação legal e aí Wilson essa pandemia cara então o que mudou para você em termos de execução de preço ou percepção de preço ou né negociação de preço então eu acho assim né no caso da indústria com o varejo a gente está vivendo uma realidade um pouco ainda diferente a gente está falando de saúde né e covid é saúde né então quando a gente olha dados de a equívia ou dados do close up a gente enxerga ainda que o produtos de prescrição ainda continua com a sua tendência né então a gente não está nessa discussão de preço ainda não chegou esse momento a gente estava com uma preocupação de abastecimento a gente tinha uma preocupação de ter estoque porque também nossas plantas não são globais então chegar aqui como que ia chegar se ia ter período de isolamento para depois incorporar no estoque enfim essa supply chain a gente estava preparado então a gente não teve problemas nesse sentido acho que o outro algumas paradigmas quebram né porque a gente tinha por exemplo o time de faturamento da companhia nunca fez home office e agora teve que fazer home office como a gente já estava preparado para isso a gente testou o modelo antes então hoje eles fazem tudo remotamente e a gente não teve gargalo faturam tudo de fora então talvez um pouco do que a gente já estava se preparando para digitalizar então a gente sofreu menos eu sei que dependendo da categoria ocorreu até problema de abastecimento porque se está correlacionado com a covid o produto teve exponencial a demanda dele exponenciada o nosso a gente segue geração de prescrição a gente tem o impacto de não ter médicos atendendo então tende a impactar um pouco a geração de prescrição só que a gente tem um efeito no farma que é muito interessante a receita de hoje é a demanda de amanhã ou seja do outro mês então a gente está meio no meio disso como diminuíram as receitas porque não estamos conseguindo fazer a visita a gente deve começar a sentir agora os efeitos de demanda de fato porque até então a gente teve março poderia ter aumento de preço então pacientes crônicos compram mais compram uma duas caixas para se preparar aproveitar o preço agora prorrogou o aumento agora vai acontecer novamente a provocação então a gente o mercado em termos de demanda para prescrição ainda a gente não sentiu tanto mas internamente a gente sente mais que é essas mudanças de paradigmas acho que conversando com alguns colegas do varejo farmacêutico também até fiz uma enquete com vários colegas o que eles relatam também foi isso o varejo sentiu primeiramente essa necessidade do digital e uma preocupação que eu achei interessante que eles levantaram que acho que é legal compartilhar aqui uma preocupação que a pandemia talvez está mostrando é se o paciente ficar digital mais digital ele deve diminuir a frequência na farmácia se ele diminuir a frequência na farmácia aquela venda adicional aquela venda espontânea que acontecia no check-out naquele corredor de impulso como que eu vou fazer isso no digital então acho que esse é um ponto importante no varejo e também vai ser ir para a cadeia como vai comportar esse mercado pós pandemia porque hoje na pandemia a venda online aumentou muito os e-commerce do varejo duplicaram era representatividade baixa? era mas duplicaram e se duplicou esse cara não está indo na farmácia com a frequência pelo menos que ia então como fica o tique-tique total do shopping e assim Jorge eu vou te passar para você fazer um comentário aí porque eu vou me entusiasmando com os caras aqui mas acho que só um ponto é muito legal isso aí porque tudo que você falou cara você deu N exemplos de análises ligado à situação e o que você pode traçar de demanda em nenhum momento você fala vamos dar um desconto para poder porque você quer isolar a situação cara nós estamos com uma demanda real ou não eu anotei aqui você falou receita de hoje é a venda de amanhã então essas variáveis todas tem que ser analisadas para tomar a decisão correta mas o que a gente vê muitas vezes em inúmeros casos como o Wagner estava colocando é pegar e dar um desconto e achar que esse vai resolver o problema que é o mais fácil a ser feito o mais custoso difícil de arrumar e que confunde o vendedor confunde e é um dinheiro é um investimento muito caro para a conta muito caro para se pagar então esse tipo de análise que você falou essa ciência para entender e isolar os fatores é muito legal né Jorge não é fantástico eu estava até lembrando quando você falou o que mudou para nós na pandemia e você comentou que uma das coisas que mudou é que o fator gerador da demanda futura está sendo afetado mas você falou também de um outro fator que é o fator aumento de preço e aí eu me lembrei de um estudo que eu estava fazendo para uma indústria farmacêutica para tentar entender as lógicas de demanda e as lógicas do impacto do preço ou do desconto que o distribuidor está na demanda dos pontos de venda e aí é um produto que é um produto de supostamente ter uma pequena sazonalidade para o inverno que é um produto para gripes e resfriados e então há controvérsias tem gente que diz que não tem essa zonalidade porque o pessoal fica receado o ano inteiro mas aí eu vi alguns picos de demanda absurdos e um deles foi em março e aí eu falei gente me explica esse pico de demanda não tem um desconto aqui e não isso é pré alta ou seja é o que você falou tem uma cadeia que começa no consumidor passa pela farmácia independente chega no distribuidor que se abastece antes do aumento porque vai acontecer o aumento e gerava nos gráficos um pico de demanda que levava a crer que tinha alguma coisa especial naquele e tinha realmente um fator externo então eu tive que isolar isso nas nossas análises estatísticas porque não era um fator que pudesse fazer correlação entre desconto e venda e isso que o Henrique falou muitas empresas às vezes tomam decisões baseadas em médias baseadas em e não entram a fundo claro que tem um conhecimento específico do segmento mas muitas vezes não se entra nas análises estatísticas a gente chama de advanced analytics não se entra nisso para tentar tirar insights e quando a gente entra nesse tipo de coisa e mapeia diversos variáveis os insights são incríveis e fazem com que as empresas possam economizar milhares de reais evitando descontos desnecessários e assim só para complementar o Wilson sabe Wagner também porque a questão o segmento farma é ainda mais complexo quando você olha um número por exemplo de sell out a gente sabe que esses dados eles são coletados de diferentes fontes muitas vezes alguma farmácia junto com o arquivo e com o close up são os institutos ela passa direto outras eles fazem uma associação da venda do distribuidor para aquela farmácia que o sistema então é uma conta então se você não interpretar e não estudar os números você vai tomar decisões equivocadas e aí às vezes por falta desse tipo de visão de análise e tal fica mais fácil dar um ponto e usar a média como o Jorge falou em média a cabeça no forno e o pé no freezer a barriga vai ficar ali numa temperatura adequada eu falo muito que a gente tem que aprender a conviver com a dorzinha do estômago porque as decisões de preço tem isso tem a dorzinha do estômago você tem que estar muito eu gosto de estar muito embasado tem que olhar porque é o que você comentou e eu falei logo no início os grupos de produto patente marca e genérico então dependendo da análise que você está olhando no mercado e o player maior ali é genérico que a gente sabe que tem uma forma de distribuição diferente que vai pegar exatamente o que o Jorge comentou que é a informação do distribuidor direto vai dar um pico de selim e você vai achar que cara eu tenho que fazer alguma coisa que se encarpe calma qual é o cara como que é o comportamento da cadeia de distribuição dele como que a informação prioritária acontece então calma esse cara dá um pico de selim não é demanda que ele fez algo muito diferente respira você veja que conectando com o Wilson falou e a gestão de vendas que o Wagner eu estava no início aqui do nosso webinário o Jorge falou do Justino que foi presidente da Johnson Brasil depois foi presidente da Europa ele foi um dos cinco presidentes da Johnson Global eu estava com ele um pouco antes da pandemia acontecer uns 20 dias eu estava tomando um café com ele e ele contou um case que quando ele foi para a Europa ele gerenciou e lá praticamente a Johnson é mais a divisão saúde não a consumo como a gente vê aqui e aí eles fizeram um estudo porque os produtos de alergia de antialérgico eles não conseguiam entender essa dinâmica porque são vários países ali distribuidores são multipaíses e entender como que você faz a equação de preço desconto demanda e colocação era fundamental então ele contou um case super legal que eles começaram a estudar desde a época que os polens que começam a gerar a primeira exalam e começam a gerar alergia e aí é que você tem que preparar o distribuidor e ir com a campanha montada para fazer a colocação estar preparado porque senão você perder essa onda você perde você não recupera essa venda então olha que interessante é a colocação supply chain é a estratégia de preço e orientação da equipe e dos distribuidores para estar todo o exército pronto para fazer uma operação eficiente então esse estudo e essa dupla que vocês falam do trade do marketing junto com a equipe comercial ela é uma cadeia fundamental fundamental e que precisa estar muito bem orquestrada para poder gerar maximizar volume lucratividade e tudo exato e tem umas variáveis bem interessantes quando o Jorge falou que tem que isolar os dados eventualmente para entender melhor as perspectivas eu vou falar de uma coisa que é cultural do nosso ambiente muita gente não percebe mas o varejo ele tem essa percepção de preço por exemplo ela está relacionada às vezes não a uma necessidade específica por exemplo quando você tem uma queda de poder aquisitivo logicamente que impacta é uma necessidade mas historicamente o varejo farmacêutico ele criou um vício cultural de pedir desconto então se a gente for olhar lá atrás quando chegou os genéricos a oferta era absurda 50% 70% então ela criou um certo vício então hoje a gente vai para a farmácia as pessoas pedem desconto sem necessidade efetiva ela não pede desconto numa padaria ela não pede desconto num restaurante ela paga mais 10% efetivamente e quando a gente observa comportamental no balcão você percebe que aquela pessoa que pediu desconto às vezes ela não tem necessidade ela pede para um produto super barato às vezes mas é o fato de levar vantagem porque esse ambiente foi criado nesse sistema e isso daí é importante por exemplo nas pesquisas quando a gente faz as pesquisas tem algumas evidências que se você fizer uma pergunta primária ele vai dizer que o preço é o mais importante talvez se você fizer uma segunda ou terceira você vai perceber que aquilo na realidade é uma resposta cultural é isso mesmo exatamente isso e olha no ambiente de farmácia que você falou é cultural o que parece que ali quando você está de frente para o balconista tem aquela telinha de costas para você ali tem um mundo acontecendo você fala eu quero ali mergulhar para ver e é um suspense e aí muitas vezes quando você pergunta tem um desconto e você tem a sensação que se você não perguntasse ninguém falaria nada e você conta a sensação não é boa não é verdade e tem situações ainda que já aconteceu comigo eu estou no balcão e aí eu estou saindo indo para o caixa ele volta aqui esqueci de pôr o desconto exato e aí o Wilson lá começa a ficar desesperado porque isso tudo é dinheiro não é o Wilson exato tem a dúvida mas a gente já fez tem outros outros cases que a gente pensou aqui que foi até a ponto da gente ter que tirar uma SKU do mercado porque tem SKU com 2 com 8 com 10 com 14 culturalmente as pessoas oferecem o menor porque é o mais barato mas por que se o tratamento é com 12 comprimidos por que se oferece com 2 tem essa síndrome de ser sempre o mais barato de dar mais desconto você encosta o balcão tem 10% eu não pedi nada me dá o serviço eu queria um atendimento melhor acho que a maturidade ainda do varejo vai crescendo nesse sentido de estratégia também de concessão de desconto é o que eu estou falando a pesquisa mostrou que o consumidor como culturalmente o Wagner contou bem ele quer uma promoção eu também quero a sensação de bem estar conseguir algo mas não preciso dar 20, 30 eu posso dar 5 posso fazer outras formas para ele e ele vai sair tão alegre quanto então acho que essa tecnologia também para trabalhar até fazendo uma desculpa até fazendo uma visão de futuro eu vi muitas lives de vocês e a gente falando de precificação dinâmica que é uma questão que parece distante para a gente ainda porque a gente tem é bom de fazer precificação sazonal periódica baseada em estratégia ok agora no nosso ambiente é muito interessante eu olhando para o futuro eu fico imaginando o seguinte por que que um preço de um por exemplo um analgésico durante o dia tem que ser o mesmo preço de um analgésico durante a noite por que que eu posso não dar desconto durante o dia ou não dar desconto à noite e dar desconto durante o dia porque à noite de repente quem vai buscar um analgésico uma vez está com mais dor ele está menos sensível ao preço então tem uma série de questões muito interessantes ainda para serem discutidas aprofundadas você falou um ponto incrível antigamente não é antigamente ainda hoje a questão de você quando a demanda aumenta como no caso de um Uber por exemplo você acaba pagando mais quando a demanda aumenta não quando existe uma uma relação entre oferta e demanda que é mais crítica você tem aí um preço maior você aceita pagar por isso porque você já entende as regras as regras de uma farmácia vender mais caro um medicamento à noite porque é à noite é conveniência talvez não sejam tão entendidas assim e talvez num primeiro momento fosse gerar um impacto um impacto negativo até mas por que não são questionamentos e é muito legal também eu estava me lembrando de uma situação de um produto que ele estava em falta a gente estava com falta do produto e de repente ele tinha um desconto e quando ele entrou em falta o pessoal reclamou que ele não tinha mais desconto não tem que ter mais desconto ele tem vai pagar aquele preço entendeu então é uma são análises muito pontuais e o que a gente tem talvez dificuldade o Wilson pode falar isso tem um portfólio grande como pensar num portfólio grande a gente na indústria já com um portfólio grande tem dificuldade de pensar nisso imagina no varejo com aquele volume todo não tendo uma área de price estruturada não tendo de repente uma orientação adequada não tendo sei lá uma programação um programa que ajude enfim é um desafio grande eu vou passar por isso mas só um ponto importante na cultura é muito legal e muita gente fala do preço dinâmico e do preço personalizado como sendo inovações tendências futuro o que há de mais moderno e de fato é verdade que para chegar nesse ponto precisa de ter tecnologia dado e tal mas é importante também sempre pontuar que nem todo mundo gosta desse tipo de apelo e depende muito da categoria tanto é que hoje em algumas farmácias se eu entrar e o Wilson junto ao mesmo tempo a gente dá o CPF lá talvez algum produto venha para mim com 40% de desconto e para ele não como que ele se sente passando pelo caixa vendo que eu tenho será que é totalmente claro para todo mundo essa situação será que está claro por que eu recebi o 40% será que eu já vi casos o cara dá uns 5 CPF ele vê da tia da mãe para ver o que ele pega aquela linguiça para ver o que vai então são questões importantes a serem discutidas não é o Wilson não tem a dúvida eu acho que quanto mais avança nessa discussão de precificação mais ciência vai ser envolvida mais personalização vai acontecer mas podem gerar problemas com o shopping e aí que está o outro ponto como isso pode ser educado como isso pode ser minimizado numa cultura latina que fica diferente de uma cultura americana uma cultura latina tem um estresse que pode acontecer eu estava falando um exemplo rapidinho meu colega estava comigo e aconteceu exatamente o que você falou entramos numa drogaria e deram o CPF e bateu para ele um SMS não deram no cupom deram no SMS ele ficou bravo ele falou não admito vocês me mandarem algum desconto vocês estão me vigiando então veja é um cara da indústria com cabeça aberta e teve esse comportamento então o que você falou faz todo sentido porque tem essa parte a evolução da ciência da precificação em algum momento vai se confrontar com a cultura da população exato o Alegaro esteve aqui com a gente ele falou de uma cadeia de varejo alimentar ele que eu falei ele falou cara estou perdendo muito a minha referência do CRM porque tem muita compra feita pelo RAP e o meu conflito é um grande mas eu não enxergo aquele ticket então essas dinâmicas são muito importantes para serem estudadas para não fazer uma preocupação para trazer 40 para cá 15 para quem falar é dinheiro que está nessa máquina girando é para todos todos na cadeia tem esse dinheiro girando falando em força de vendas também conversando com o Wilson bem esse nível de conscientização é bastante importante porque ter accountability com o negócio entender que aquilo ali ou qualquer decisão daquela ele precisa defender a estratégia às vezes porque a estratégia está fundamentada na ciência como o Wilson falou está fundamentada em uma leitura inteligente às vezes às vezes não né Wilson mas eu queria só agradecer aqui olha o Geraldo o Renato o Rogério o Edu o pessoal está fazendo uma eles estão colaborando discutindo entre eles aqui na Paralela que é super legal estou só acompanhando aqui Renato Ribas o Carlos Kerley Geraldo os caras são Rogério conhece conhece muito legal legal a gente não vai perguntar todo mundo ao mesmo tempo mas vocês estão com a gente aqui puxa esse assunto aqui está super legal não sei se o Jorge tem alguma pergunta que você fez uma experiência nova nossa de fazer esse webinário com dois convidados né e um dos efeitos naturais é que tem duas vezes mais assunto né então a gente acabou que a gente está um pouco mais longo do que os webinários anteriores mas está bem legal realmente ainda tem uma galera que está firme conosco aqui eu quero até agradecer o pessoal porque realmente às vezes pelo horário tem pessoas que tiveram que sair né legal eu não sei se grandes amigos é a gente falou um pouquinho sobre pandemia né que realmente ainda mais no segmento de medicamentos que está ligado com a questão de saúde é uma crise de saúde as pessoas estão podendo ir na farmácia ainda mas tem um pouco menos de tem um pouco mais de reflexão é o médico mas que preço não é o mecanismo para se mexer agora né foi mais ou menos um pouco o que o Wilson comentou e o Wagner também mas vocês acham que depois que passar tudo isso depois que tiver vacina e que a gente entre aspas voltar ao normal vocês acham que isso vai deixar algum tipo de efeito residual de outra maneira de lidar com o tema preço quando o assunto é medicamento farmácia vocês acham que vai ter alguma coisa assim eu estava eu estava querendo entrar no assunto pós pandemia que bom que veio que você está comentando eu vou dar um overview do que eu acho rapidinho mas do que vai acontecer que eu acho que deve ir para a tendência eu acho que tem alguns legados bem legais que estão que vem com essa com o covid faz a gente refletir acho que um deles é essa desburocratização do varejo porque quando a gente fala em telemedicina prescrição eletrônica não é coisa de agora não telemedicina está parado para aprovação quase um ano mais de um ano e aí com a pandemia teve que se buscar aprovar liberar e agora estão se formalizando então acho que esse senso de urgência mostra que o Brasil tem condições de fazer eu acho que desburocratizar ajuda muito eu acho que a gente trava muitas coisas no Brasil ainda pela máquina e por tudo mais então acho que um legado bem legal que deu para ver que deve ser algo que possa a gente manter eu acho que quem está no mercado tem que comentar isso desburocratizar acho que é um ponto o segundo eu acho que o varejo farmacêutico sai fortalecido acho que quem tem produtos no segmento do varejo sai fortalecido de por que eu acho isso porque com o covid também veio que a população precisa se preocupar com a saúde ela precisa estar mais buscando a prevenção ela precisa entender que ela precisa fazer o tratamento porque hoje os grupos de risco que não estão com tratamento adequado o risco fica agitante se ela hipertensa e parou de tomar e por infelicidade tem o covid pode ser os sintomas muito piores então pode ajudar e eu acho que vai ajudar porque o varejo farmacêutico estava nesse momento de que a farmácia seja um ambiente realmente saúde e bem-estar então acho que a desburocratização vai fazer isso de repente ter testes para prevenção primária nas farmácias isso aumenta o varejo a ser um ambiente de experimentação que eu acho que vai entrar no terceiro que é esse avanço no digital então a farmácia sendo esse centro de saúde e bem-estar aumenta o fluxo de pessoas lá dentro aumenta toda uma demanda que pode acontecer lá dentro e eu acho que isso deve acontecer vejo esse caminho e também vejo que o digital também veio ao final do dia muitos consumidores experimentaram o digital alguns vão ficar nesse canal outros vão voltar vão ficar blended vão ficar meio aqui meio ali então eu costumo dizer que agora a era já se fala no e-commerce essa palavra é a era do digital as pessoas tem que pensar no físico e no digital eu acho que o profissional tem que ser digital hoje eu penso que todo mundo que está na cadeia do varejo farmacêutico não pode mais pensar numa estratégia só do físico no PDV ele tem se não pensava ele tem que pensar no digital então o profissional também muda o comportamento acho que é um negado que fica pensar no digital o Wagner falou do multicanal a gente tem que evoluir para o mini channel a gente tem que evoluir para se conectar esses canais eu não posso ter esses canais dispersos eles tem que estar tudo integrado então acho que também esse é um outro terceiro legado que eu queria deixar reforçado aqui e a indústria nesse papel do varejo eu entendendo que ela vai para esse caminho eu penso que a indústria pode ajudar eu acho que o varejo o varejo as operadoras a indústria o próprio governo acho que ainda existe os hospitais existe um distanciamento acho que a gente precisa achar um jeito de que a jornada do paciente fique mais salutada para o sistema para a cadeia porque os custos estão caros para todos então acho que a gente precisa elevar essa discussão da jornada do paciente e todos na cadeia porque a gente poderia desafogar muito a gente falando que eu estou no mercado a gente poderia desafogar de repente um pouco da atenção primária que acontece em UFA e pronto no ambiente de farmácia se estivesse regularizado com educação a gente desafoga a gente consegue dar um serviço de saúde melhor então acho que o último é isso a indústria acho que tem que ser também uma provocadora no sentido da prevenção da jornada do paciente acho que eu queria deixar essas visões aqui que eu tenho um comentário obrigado muito bem estruturado o teu ponto e o legal é que você não falou a palavra preço mas em vários momentos o que você falou tem a ver com a palavra valor então o varejo se fortalecer e ser um ambiente de saúde bem estar isso é valor e de repente valor o serviço prestado o ambiente que seja a farmácia de rede seja a farmácia que a gente vai ter vai fazer com que ela tenha uma lealdade que a gente falou dos shoppers ou dos pacientes da região e que não necessariamente a pessoa vai ter que queimar desconto para conseguir fazer com que os consumidores voltem lá é a mesma coisa o digital o digital tem a ver com conveniência e via de regra aonde tem conveniência existe um valor agregado que te faz não ter que necessariamente queimar preço através de desconto então tudo que você falou combina com o fato da gente realmente entender o valor que o ponto de venda está entregando ou que o canal está entregando e não simplesmente preço que é o que hoje muitas vezes acontece eu tento dar mais desconto que o meu concorrente para ganhar a fidelidade entre aspas do shopping e aí só para não perder é isso mesmo eu acho que a indústria eu não estou falando só da multinacional eu acho a indústria do genérico a indústria do similar a indústria do multinacional ela precisa tentar ver como a gente agrega valor para o paciente leva valor não só preço e desconto porque acho que é muito básico isso para o dia a dia a gente tem que elevar a gente está falando com saúde estamos falando de vida de pessoas acho que tem que avançar um pouco nesse caminho legal e Wagner como é que você complementa a aula que o Wilson deu sobre pós-pandemia esse é o meu guru cara esse é o meu guru você pode ver que ele só fala de valor porque ele só entrega valor então aprendi muito acho que três pontos importantes até seguindo um fluxo pensando aqui nos impactos pós-pandemia o primeiro o Wilson até falou da curva de aprendizado tecnológico do consumidor tem um gatilho que impedia ele de criar essa intimidade com a tecnologia era segurança a gente via muitos deles com medo de comprar no digital ainda eram talvez tem dois motivos que não se faz um é o desconhecimento por falta de intimidade então eu prefiro seguir os meus padrões nós somos criaturas de hábitos não é o Wilson? então nós aprendemos a repetir os padrões então eu tinha aquela insegurança agora é o que o Wilson falou ele aprendeu a usar o digital e aí a gente está falando até inclusive de pessoas mais idosas que teoricamente na nossa crença acredito que ele tem dificuldade com a tecnologia mas o fato da pandemia ter acontecido fez com que as famílias ligassem para ele mais vezes fizessem videochamada mais intimidade com a tecnologia por necessidade de ter que fazer um delivery então ele aprendeu e se ele aprendeu e gostou a tendência dele ter esse comportamento aí a minha pergunta é o seguinte isso vai mudar o modelo de negócio das farmácias? porque como é que eu faço ou para vender mais no e-commerce ou para atrair ele para o ponto de venda é o digital como é que eu vou trabalhar essa equação então isso também vai mudar o modelo mental do varejo e o terceiro que é o aspecto da força de vendas é que há uma necessidade agora da gente ampliar a visão nesse ecossistema com todas essas variáveis adicionais tecnológicas e as relações mudando a forma de comprar a forma de interagir com o PDV as expectativas que mudam eu tenho que aprender a fazer uma leitura disso e aí eu preciso mudar o meu modelo mental também então aquele modelo mental que já vem mudando ao longo do tempo para o varejo que era aquele do tirador de pedido da operação em si da visita apenas como uma tarefa a mais agora ele vai ter que ter uma mente mais estrategista uma mente que consegue olhar para o todo e entender as conexões então é a visão multicanal é a visão do comportamento do consumidor é entender um pouco mais do digital por exemplo tem PDVs aí que estão fazendo o delivery tiveram que fazer na correria e aprender tiveram que aprender porque não gerenciavam o mix pecaram na logística pecaram na entrega e tudo mais então esse é o novo ambiente da força de vendas que eu acho que o profissional vai ter que olhar então basicamente eu acho que o que eu costumo dizer é a curiosidade analítica é ampliar a capacidade dele de enxergar quais são os fatores e até eu tenho falado isso um pouco da descentralização da estratégia porque a gente estava acostumado com a estratégia do passado que ela traz aquela estratégia pronta e vai para a execução ok mas com esse volume de variáveis agora talvez a gente tenha uma caixa de ferramentas onde ele vai ter que decidir como ele vai utilizar isso em algumas situações muito bom e aí só o meu cumprimento com tudo que vocês falaram a gente pelo que a gente acompanha está sempre se atualizando o ponto de venda físico ele se transforma ele passa a ser uma central de experiências e é isso que vai fazer a diferença para o futuro e uma farmácia o que ela pode proporcionar de experiência não está escrito no gibi porque tem saúde tem bem estar tem farmácia já investindo em receber exames farmácias investindo em treinamento para o pessoal de cabelo a gente já tem as consultoras há um tempo então é uma central muito bacana de experiência e eu acho que esse é o mote e tem as pessoas que vão pedir medicamento ou outros produtos pelo canal digital para uma reposição mas se não criar experiência você não cria apelo e aí esse é o ponto importante eu acho que como vocês falaram nesse novo normal eu acho que o importante agora é pensar vou até vou esperar tudo acabar para o pessoal voltar para a loja não não como que eu tenho o meu público em campo aqui o que ele precisa para vir aqui e se for só esperar o covid embora acho que é pensar pequeno acho que tem que pensar em coisas mais grandiosas como vocês falaram posso só fazer um comentário que eu acho que puta super pertinente e eu não queria passar batido que é acho que o Kelly estava aqui eu acho que o Kelly é o gerente de trade da Faga que trabalhou comigo há um bom tempo e quando eu saí de lá do trade tem um ano vai fazer sete meses a gente já fazia estratégia de digital no PDV então a gente fazia promoção para o farmacêutico com realidade aumentada com óculos 3D então eu acho só para deixar esse legado a indústria vai ter que se reinventar na forma de criar experiência para o balconista para o farmacêutico eu acho que a gente já percebeu e o Wagner é super coerente conhece muito isso daí as formas tradicionais de ensinar o balconista e o farmacêutico eu acho que não são tão eficazes acho que eles precisam ser mais intuitiva mais que provoque vivência então acho que eu queria só registrar isso que deve aumentar muito esse tipo de mudança comportamental no produtor no vendedor de levar ferramentas digitais para um melhor engajamento também não queria deixar perder isso e a gente na nossa experiência foi fantástico o feedback das pessoas gente olha não estou dentro dá vontade de ficar aqui né ad eterno né mas simplesmente como eu sempre falo tudo que é bom chega ao fim né olha foi uma experiência muito legal ter vocês aqui eu acho que enriqueceu bastante é como eu venho falando aí né eu e o Jorge nosso papel aqui é trazer pessoas como vocês para agregar conhecimento aí para o pessoal que está tentando encontrar alternativas pensar em novos caminhos e tudo e eu acho que a troca que vocês fizeram fizeram uma coisa meio diferente aqui trouxemos duas pessoas para a gente como o Jorge falou só enriqueceu aí a nossa jornada então desde já agradeço demais vocês aí e a minha mensagem não é essa agora é de tudo que foi falado cara acho que tem que fazer um download cerebral assim e refletir porque tem muito conhecimento aí dito e muitas coisas interessantes né que foi colocado a vantagem é que essa esse nosso papo vai para o YouTube depois então quem não conseguiu perder pode rolar e recapitular e enfim mas muito obrigado gente estou super satisfeito aí espero que o pessoal também tenha gostado bastante aí deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui ó tudo que eu anotei do que vocês foram falando meu Deus que legal uma aula eu vou escrevendo aqui porque são conceitos que do jeito de vocês com a experiência e com a vivência específica vocês vão falando elementos que agregam aos conceitos que a gente fala né então fui anotando depois eu vou tirar uma foto e mandar para vocês que legal agradeço agradeço demais a presença de vocês foi uma foi rico demais eu não vou nem repetir o que o Relê falou para não ver uma olhada acho que a gente ainda vai fazer muita coisa junto porque o tema precificação no canal Farma é algo que ainda tem espaço para ser trabalhado e tem pessoas como vocês que acreditam no assunto e acreditam na importância de conectar todas as pontas o trade a força de vendas o marketing o go to marketing isso faz todo sentido para a gente estar fazendo coisas com vocês seja proporcionar conteúdo para uma audiência que se aleta seja fazer alguma coisa mais específica como colocaram aqui no colocaram aqui no que você tem que fazer mais cursos para não sei para quem Vagre tem gente o Geraldo parceiro é isso aí então nota 10 tem que só agradecer agradecer quem está com a gente e desejar uma boa noite e um ótimo final de semana para todo mundo perfeito mas antes de fechar Jorge hoje é quinta-feira a gente encerra o ciclo semanal e já fica o convite para a semana que vem a gente vai estar aqui de novo de segunda a quinta estaremos aqui com convidados bem interessantes para a semana que vem também amanhã deve sair a comunicação né Jorge deve sair a comunicação tem uma galera aí enfim posso até adiantar aqui na segunda-feira vai ter o CEO de uma startup de pesquisa de preço um modelo bem diferente da Infoprice mas um modelo que teve com a gente ontem mas um modelo interessante na terça-feira vai estar a Tânia Miné que é uma especialista em trade e vão falar um pouquinho também sobre a conexão do trade com o pricing e sobre os impactos que a pandemia está tendo no ponto de venda e como a percepção de preço do shopper pode mudar com relação ao trabalho de trade na quarta-feira vão ter o Sérgio Alvim da SA Varejo que tem uma conexão fantástica com toda a rede de supermercados do Brasil e também com uma conexão fantástica com todas as indústrias do Brasil ele trabalha com a missão de provocar a colaboração entre varejo e indústria então a gente vai ter um bate-papo com ele falando sobre sobre isso e sobre precificação nesse contexto e na quinta-feira a gente vai ter o Afonso o Afonso Mendes que já foi de pricing de várias indústrias de cerveja de iogurte e hoje ele é o diretor comercial e de pricing de uma rede de varejo do Rio de Janeiro chamada Casa e Vídeo e que está passando por uma situação bem peculiar durante esse período de pandemia no Rio de Janeiro então mais uma uma turma que enriquece junto com vocês a né o pipeline aí de convidados da nossa jornada legal obrigado Jorge agradecer aos amigos aqueles que vieram pela amizade e aqueles que estão pelo conteúdo até agora eu também gostaria de agradecer primeiro o convite novamente reforçar que essa jornada de pricing acho que tem ajudado perto de quem não participa porque eu participei já de algumas na verdade várias e sempre pego alguma coisa para refletir e espero que a gente nessa debate de papo consiga tenhamos conseguido deixar algo para refletir agradecer aos grandes amigos que estão aqui que eu vejo a discussão do chat foi incrível eu estava aqui tentando uma hora acompanhar a discussão do chat mas a conversa eu não tenho essa habilidade ainda eu não tenho essa habilidade de acompanhar assim igual você muito boa muito boa até respondi no chat junto aqui já estava legal legal obrigado conte com a gente conte comigo aí eu sempre estou eu estou numa fase que o que precisar de compartilhar eu quero ajudar o segmento eu quero ajudar o segmento o parma que eu acho que a gente tem espaço bastante e quando tudo isso passar pessoal nós vamos fazer um grande evento presencial convidar todo mundo que esteve com a gente aqui vai ser bem legal para a gente botar todo mundo numa sala e nos conhecemos que a gente fez muitas amizades já está fazendo por aqui virtuais ainda e muito legal bacana então obrigado um bom jantar um bom descanso a todos hoje é quinta-feira e já desde já como nós faremos aqui um bom final de semana para todo mundo aí tá bom valeu obrigado um abraço 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 um abraço